No segundo dia do Encontro Nacional do Poder Judiciário, o Corregedor Nacional de Justiça e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, apresentou o painel Metas Nacionais 2017. E antes de divulgar um balanço das metas da Corregedoria Nacional, o magistrado fez um apelo aos que estavam presentes. A nossa meta é ser juiz. Essa é a principal meta, hoje, do profissional da magistratura, ser juiz. E ser juiz importa comportar conforme a lei. Cumprir as obrigações de magistrado que estão na Lombar, todas descritas na Lombar. Ninguém é obrigado a ser juiz, mas se escolhe esse trabalho, se escolhe essa missão, tem que, dessa missão, se incumbir a contempo. As sete metas de 2017 foram construídas com ênfase em assuntos relacionados a crianças e adolescentes para sanar as dificuldades das políticas públicas para a juventude. Apesar de nem todas as metas terem sido cumpridas, como a implantação do processo judicial eletrônico das Corregedorias de Justiça, o Corregedor acredita que o resultado é positivo. Nós temos algumas dificuldades com o sistema de informática e acredito que quando conseguimos implementar todas as TI's, todos os programas comunicando, nós vamos atingi-los com maior facilidade. Durante o evento, o CNJ definiu oito metas que devem ser cumpridas em 2018 pelo Judiciário. Entre elas, cinco incluem o STJ. Durante o discurso de encerramento, a presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do trabalho dos juízes. O juiz brasileiro é um servidor público extremamente valoroso e, como acabamos de dizer numa reunião com os presidentes dos tribunais regionais federais, cuja presença até física se impõe pelas demandas da sociedade. Não se imagina que uma comarca ou uma sessão judiciária que não tenha um juiz possa dispor de um cidadão que se sinta tão seguro como aquela que tem o cargo devidamente provido. É que a jurisdição e a certeza de que um direito ameaçado ou lesado terá uma resposta pronta, necessária, é ainda a maior garantia de um Estado no qual prevaleça a Constituição e a democracia. Legenda Adriana Zanotto